E aí galera do Youtube, tudo beleza? O Elton8912 na área, e depois de algumas semanas sem fazer vídeo, e demorou acho que fiquei duas semanas sem fazer vídeo Resolvi trazer uma vídeo-aula maneira pra vocês aí, sobre como baixar e instalar o Need for Speed Most Wonders, ok? Completo e com a tradução também, sem precisar de crack e nada, ok? Então, primeiramente vocês só irão precisar de dois programas que eu acho que vocês já tem no PC de vocês aí Primeiro que é o Torrent e o Daimon Tools, certo? Eu vou deixar os 4 links na descrição do vídeo O Torrent que vocês baixam, se vocês não tem, Daimon Tools também, é só baixar E o jogo do Need Pra você poder baixar o jogo através desse site, o PirateBuy, que eu acho um site muito bom para jogos Você vai precisar instalar o Torrent, porque se você não instalar o Torrent, o jogo não vai abrir, certo? Depois de você instalar, você dá dois cliques nele que ele vai abrir Aí vocês podem clicar aqui ó, obter esse Torrent, se você chegar no .3 Você clica E eu acho galera, que ele demorou umas 6 horas para baixar aqui no meu Porque o jogo é muito grande, certo? Aí ó, ele vai ficar desse jeito Aí pra ele ir um pouquinho mais rápido, através do Torrent ser um ótimo programa para download Despera um pouquinho mais rápido, você clica com o botão direito E forçar início Vai dar pra esse servizinho aqui do lado E ele vai baixar um pouco mais rápido, certo? Depois que vocês tenham esperado aí as 6 horas, né? Que eu acho que vale a pena Vocês vão gostar Vamos instalar o jogo Está aqui o Torrent Diamond Tools Que a gente vai para instalar os dois Instalou o Diamond Tools Botão direito nele Dispulsos Rituais Impulsos sem mídia Montar e mais Ele é em formato mídia do jogo Aqui ó Aí dá um clique nele só Abrir Aí vamos esperar Aí vamos esperar Se vocês gostaram aí do meu plano de fundo Como é que está aí Totalmente cuidado Deu uma olhada no meu canal Aqui tem um vídeo sobre isso Sobre como eu altero o meu O meu 7 completo, ok? Vocês vão gostar, vão ficar satisfeitos Vamos clicar aqui Com o meu papelzinho aqui E aí 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 Só aguardarem Falou? Vamos ver aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto